A princesa e a herifia. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas com uma princesa que fosse verdadeira. Então viajou por todo o mundo à procura de uma que o fosse realmente, mas em todas as que a encontrou descobriu sempre algo que não lhe agradava. A princesa havia muitas, mas quanto a considerá-las verdadeiras não fora capaz de decidir. Havia sempre alguma coisa que não era de uma princesa senoína. Então regressou à pátria, muito triste, pois desejava de veras casar com uma princesa verdadeira. Uma noite estava uma tremenda tempestade. Relampejava e trovejava e que a chuva que Deus adava era horrível. Então alguém bateu à porta da cidade e o velho rei e veio a ver. Era uma princesa que estava lá fora. Mas, santo Deus, em que estado a tinha posto a chuva e o mau tempo? A água escorria-lhe os cabelos sobre a roupa, entrando pela biqueira dos pés e saindo do calcanhar. Era uma verdadeira princesa, declarou ela. Está bem, em breve o saberemos, pensou a velha rainha que, contudo, nada disse. Dirigiu-se ao quarto de hóspedes, tirou a roupa da cama, pôs uma ervilha sobre as tábuas do leito e depois colocou vinte colchões em cima da ervilha e sobre estes ainda vinte pedradões. Era aí que, nessa noite, a princesa devia dormir. Um outro dia, de manhã, perguntaram à princesa se ela tinha dormido bem. E a princesa respondeu, Oh, terrivelmente mal! Quase não perguei o olho toda a noite. Sabe Deus o que tinha a cama? Se tinha deitada por cima de qualquer coisa dura que me encheu o corpo de módulos negros, Ai, foi uma noite horrível! Oh, 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 oh! O rei e a rainha e o próprio príncipe puderam deste modo verificar que se tratava de uma verdadeira princesa. Na verdade, só uma genuína princesa podia assim ser tão sensível. O príncipe, então, tomou-a por esposa, pois tinha agora a certeza de ter encontrado uma princesa de verdade. E a ervilha foi colocada no museu, onde ainda lá pode ser vista. E aí Que legal. Na verdade a pelece a caralho? tiras lá as caras. Pois a coisa do mesmo. E aí E aí Obrigado.